Se você está procurando um iluminador que você possa estar utilizando em qualquer tipo de produção, seja foto, seja vídeo ou em algum evento, dá uma olhadinha nesse lançamento aqui, o Ring Light RGB da Worldview. Com ele você pode fazer iluminação tradicional de luz quente e fria, como o dos demais Ring Lights, mas ele também tem a opção de RGB, ou seja, você pode estar utilizando qualquer cor que você quiser. Na parte superior você encontra os Jimmers para controlar o seu Ring Light. Neles você pode modificar a intensidade, a temperatura, a saturação e claro, a matiz para definir qual cor você quer utilizar. Mas é bom lembrar que ele vem com controle remoto e com ele você pode alterar as configurações do seu Ring Light mais facilmente. E o manual é completamente em português. Você pode controlar mais de um Ring Light com o mesmo controle remoto, tá? Você pode escolher até 99 canais. Na parte central ele vem com 3 sapatas para você colocar sua câmera, adaptador para o celular, entre outros acessórios. E na parte traseira você encontra uma rosca de parafuso 1 quarto que você pode estar utilizando para conectar um gimbal de celular no seu Ring Light. Ou seja, se você quiser fazer uma produção externa, você pode. Ele vem com o carregador bivolt, mas você pode estar utilizando duas baterias da série L para fazer suas produções externas. Para carregar ele com mais facilidade você tem alças na parte traseira. Para utilizar ele pelos dimmers na parte superior é bem fácil. Clicando no botão central do disco direito você altera de luz RGB para luz quente ou fria. Girando o disco você muda a intensidade que vai de 10% a 100%. Segurando o botão você entra no seletor de canais caso você precise sincronizar o seu Ring Light com o seu controle remoto. Na parte esquerda, girar o disco muda a matiz e clicando no disco na parte esquerda você muda o seletor para a saturação da cor que você está utilizando. Apertando o botão central você entra nos presets de efeito de luz que são 5. Clicando no botão esquerdo você entra no seletor de velocidade desse efeito e girando o disco direito você muda a intensidade do efeito. O que eu mais gosto nesse Ring Light é que você não tem um foco específico para ele. Você pode utilizar ele literalmente para qualquer tipo de produção. Seja foto, seja vídeo ou seja em algum evento. Geralmente quando eu vou cobrir algum evento de moda sempre tem um Ring Light lá parado para a galera fazer seus stories e compartilhar o que está acontecendo em tempo real. Então isso é muito interessante para você que trabalha com a produção de eventos. E se você faz transmissões ao vivo você vai adorar esse Ring Light. Primeiro porque a iluminação dele é bem suave o que te permite transmitir por muito mais tempo. E outra que ele é RGB então as possibilidades criativas com ele são infinitas. Eu adorei esse Ring Light e com certeza eu vou estar utilizando ele para fazer algumas produções em vídeo. aqui da loja e também foto de produto que eu adoro fazer com o Ring Light. A luz que fica é perfeita, é maravilhosa. E se você também gostou é só correr no site e garantir logo o seu. Gostou desse vídeo? Então ajuda a gente, curte aí, comenta o que você achou. E também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí